Transcrição e Legendas Pedro Negri Já viu o que eles fazem com esses pobres bichinhos? Parem os testes em animais? Ah, eu me preocupo muito mais com as pessoas Eu gostaria de dar comida a todas as criancinhas famintas do mundo Eu prefiro ajudar a humanidade que eu deixo Me dá um dólar Ai, sai da minha frente, vagabundo! Boa, filha! Não tá vendo que ele tá com fome? Toma, moço, um sanduíche pro senhor Tá? Viu?